Não, tá pingando não mano, deu de não funcionar o vidro aqui agora rapaziada Acabamos de fazer aqui o interior alcântara do bagulho e se chover fudeu né tio Salve rapaziada, fala mesmo, eu sou Faustino, seja bem vindo aqui a mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazer vocês pro bagulho, deixa eu vir aqui fora pra falar que é melhor né O bagulho íntimo, tá ligado mano, não sei se vocês sabem ou não Mas eu tenho uma loja, a gente vende lá nos meus produtos, tá ligado Dá um pai pras coisas que eu fabrico, camiseta essa aqui por enquanto não tem né Que é da minha marca de produtos que eu faço de performance, alavancos, negócio Produtos que eu faço, race entendeu, essa é a minha marca que eu lancei E tem os meus bonés, os bagulhos, os produtos que eu lanço né mano Aqui no canal pra vender, isso aqui no caso é de edição especial de um milhão Provavelmente quando sair esse vídeo aqui não vai poder mais comprar esse boné aqui né mano Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui rapaziada, como é que tá ficando o nosso local Aqui onde a gente deixa a nossa loja, a gente tá dando um upgrade Estamos montando, estamos querendo investir mais né mano Tanto em estrutura aqui pra atender vocês, atender a rapaziada que pede Quanto em, quanto a pra agilizar né mano, pra deixar tudo organizado Não dá, tipo evitar o máximo de erros possível Estamos aqui ó, tá eu, o minhoquinha Galera, tá com saudade de você aí mano Ah, bastante gente chega no Insta lá Não, os caras falam, cadê o minhoca, ele sumiu, os caras não tem noção que a gente tá trabalhando né Os caras acham que não é tretou mano Não, vem cá Tretou Eu estou presente nas edição Aqui tá o minhoquinha 2, o Mateuzinho Ele que cuida das paradas pra nós e da loja Se tiver alguma reclamação pra fazer ó, já retoma com ele aqui já Pegou não, eu não sei que tá É isso aí mano, tamo desenrolando aqui Nego, o que que você pensou aí? Sorta a voz pra nós aí Mano, vai ficar bonito isso aqui hein Porque agora tá tudo meio pá aqui rapaziada Mas eu vou mostrar pra vocês depois quando tiver tudo pronto Tipo assim, a gente tá na humildade né mano A gente tá começando agora, tamo querendo dar um passo a mais, entendeu? Então a gente tá dando uma reformada aqui no fundo Aqui, pra ficar tudo certinho As bancadas, as coisas tudo separadinhas Moletom, camiseta E eu tô trazendo vocês aqui pra ver essa intimidade nossa aqui mano Que é uma coisa que provavelmente a gente não numaria Mas eu quero trazer vocês aqui no canal pra vocês conhecerem tipo Mano, tudo que a gente faz Fala aí nego Tá ficando massa hein mano Já fizemos um pizinho aqui, já deu uma alisada Depois sozinho Voltando o que eu tava falando Eu quero trazer vocês pra tudo que a gente faz rapaziada Pra vocês acompanharem né mano Amanhã ou depois a gente vai evoluindo na vida E também pra mostrar pra vocês O passo a passo de como a gente chegou Onde a gente vai tá Mês que vem, ano que vem Entendeu? Então eu quero mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo No dia que a gente tiver uma loja violenta Uma loja nervosa Não sei do que isso aqui pode se transformar Mas se a gente olhar pra trás E ver os vídeos que já passou E falar caralho Olha como é que a gente começou Aqui tá tudo muito bagunçado Tá tendo obra ali Tão arrumando aqui e tal Então desconsiderem isso aí Mas depois a gente vai ver Vamos começar na humildade Tá bagunçado O que você pensou aqui Matheus? Então né, o que a gente vai fazer A mancadinha ali A gente começou a parte da produção de embalagem dos produtos O material embaixo ali de O material da produção né Caixa, as embalagens As alavancas de engate rápido Na parte de baixo Tudo ali embaixo É porque daí aqui a gente consegue colocar tudo tipo caixa Saco de moletom Essas coisas né A crepe Todas as coisas que vai na balada do moto fiscal Tudo E aqui embaixo a gente vai pôr tudo as alavancas né Separadinha ali ó As peças Tá Aqui nas camisetas Moletom As camisetas Nesses aqui embaixo Isso tudo embaixo Com o tamanho todo separadinho por modelo As caixas de boteaba reta, aba torta e os modelos Entendeu As prateleiras com os moletom Também no mesmo esquema Separado por tamanho e os modelos E lá a gente vai fazer Isso aqui foi tudo você que desenhou Olha menino Tudo eu Olha o engenheiro Engenheiro Caralho Esse moleque deve ser bom na loja de artes Olha que linha retinha Cara aí É Deu trabalho Vai falar o que você fez aí com régua Não Foi na mão? Foi no carvão Tá Mas eu tenho certeza que você não tava na voltinha Não No auxílio ali Pode contar o que ele fez com o seu O dia que ele tava na piscina ali no Porto Pobre Ah Trouxa do cara Você lembra ou não? Porto Lembra o que aconteceu? Porto Porto Mano A gente foi passar o fim do ano aqui E aí a gente fez uma piscininha aí A gente fez uma piscininha aqui no fundo E aí a gente chamou de Porto Pobre E o Porto Rico Porto Rico onde o Paulinho vai lá E aqui o Porto Aí mano A gente tava aqui Tava os moleques tudo tomando Não sei o que O Matheus mano Ficou muito louco E aí eu não lembro o que aconteceu Porque ele pegou E como é que foi a história mesmo? Ele pegou e Eu Eu fui dar um Ele tava de piscina Você deu um pesco a tapa No minhoca Mano O minhoca ficou muito puto Falou assim Sai daqui Eu vou chamar a mãe Mano Desgraçado Olha Ficou puto de verdade Saiu da piscina Ficou emburrado Aí ele ficou cascando o bico dentro da piscina Você ri né? O Matheus falou assim Não volta aqui Volta aqui Aí na hora que o minhoca entrou assim Mão emburrado O Matheus pegou Conta o que ele fez com você Dá um beijo na boca Beijo na boca De língua Foi de língua O Matheus enfiou a língua na boca do minhoca Eu não lembro Eu tava corizando Dá uma lambida dentro da boca Esse é o irmão né caralho O minhoca ficou Aí o Matheus Ficou doido Saiu no sol Vai dar uns tapos Mano Eu nunca ri tanto na minha vida Ai Tem mais dias como esse Com a lambida na boca Nervosa Isso daí É culpa da É que é lá É que é? Na tequila Na tequila Entendeu? Você viu com o Matheus É igual o brinquedinho em Paraguai né Se apertar muito Solta rodinha É Viu? Que fio A gente vai agora aqui Tirar umas medidas aqui mano Que eu preciso fazer umas prateleiras Essas armação aqui tudo Pô a gente vai fazer só mão francesa Só daí Ah Pode ser né E aqui vai fazer na marcenaria Aí eu faço na marcenaria As coméias certinhas Aí as caixas Já chegou Conseguiu aqui pra conversar? Com um amigo meu vai vir Barati 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 Baratinho Então vai 1,70 Ah aqui dá até aqui quanto? Vai trocar em store Vai trocar o que? Vai trocar em store Deu 2,8 até aqui 2,8 ou 2,80? 2,8 2,80 Lá na firma é 10 milímetros Aí tem 2,75 Segura aqui Segura aqui Pode soltar aí Segura aqui Aí tá Mais fácil A gente faz 2,8 Daí aqui 2,75 Total 2,75? É 2,750 E daqui E daqui E daqui aqui Tira 4 5 centímetros 2,44 2,440 Ah não esquece de fazer um calo Uma panoelinha por dentro Pra soltar na beira dessa aqui O que? Uma panoelinha por dentro Vai fazer o pezinho aqui Sim Pra apoiar a taba Mas aí vai ter quanto de altura aqui mesmo? 1,10 Estarinho, Carlito Não é Tomé, alguém tá mochiloso hoje, né mano? Sim, começou Vote no Bozo Não, é que você tá É meio, é meio Você tá O Carlito, você tá fora É, tá fazendo um par É Ele sabe se ele quer ser do exército americano ou do brasileiro É degradê Surou os dois É nóis Vamos falar de degradê Fazer uma propagandinha aí na CIT Tá bonito, tá chiloso pra caramba Você é louco? O pessoal vê que é Deu-se de longe, né? Deu-se de longe Ó, o total é 1,10 Quanto que é embaixo aí, nego? 15 é muito já Do roda-pê do chão Não tem de 15, por que 15? É bom que você precisa lavar Bater uma água, não estraga Não morre as coisas na madeira Não bate na madeira Então faz tudo com 10 E depois a gente vai ter que reutilizar, mano Aí o metade é o quê? Então se é 10 Aqui, ó 10 faz com 60, né? Tinha feito 55 Mortadela Faz 60 Aqui, ó Ó, ele não tem mais pão com mortadela, não? Acabou, acabou Acabou, né? Acabou, né? Ah, só tinha aquele lá Só tinha 1 Uma contoneira aqui Tá, aqui com 10 De 10 até aqui Aqui tá dando 45 Como se você tirou 5 do rodapé 60 Dá 70, Eliado Tá até no chão, né? Se você tirar 10 de cento Você tá fazendo skin aí, gente Que qualidade Tem mais um pau 200 Cuidado com a caneta Estacionando Você vai entender depois Vamos lá, o que é que AutoCart isso aqui 3D Aí depois o resto Não, isso fechou Já era Pá, 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 pá E as cantoneiras Aí só as mãos francesas mais, né? É, aí é que morra só aqui Que eu vou ver depois As mãos francesas vai ser Ah, vai ser com 50 Pra mesmo, aí Mas e aqui A primeira aba aqui Aqui vai ser tudo o móvel Tá, mas é a primeira aba aqui De boneco A mão francesa vai conhecer Não, vai ser da parede Não, tudo bem Mas vai ter o móvel aqui Vai tentar fazer Bota uma mão francesa aqui Uma outra lá E aqui Ela descansa em cima No meio Ela descansa em cima Do pulso Colcão aqui Não vai fazer Ah, monta essa Monta essa Bota uma mão francesa Joga essa aqui em cima Dessa aqui Daí trava É, bota uma mão francesa aqui E outra aí Lá no canto Isso aí é de mesa Isso aí é Peixe pequeno Como diz o meu amigo Mão francesa Então vai ter que ter uma aqui Uma no meio E uma ali Duas mãos francesas Porque aqui não conta Rapaz Esses dias aí Eu dava vontade De sumir pra ele daqui Os caras chegou pra fazer aqui Chegou o caminhão De conféria Eu vou chamar o vizinho ali O noiadinho Ele falou Tiago, te deu O que vai ver no vídeo Te deu Um 50 anos Ele deu pra puxar a carriola, né? Não, eu vou chamar esse cara Papai, que dentro de casa Porque não sei o que Eu não quero esse cara dentro de casa Porque você vai ajudar Você sabe que ele vai ver esse vídeo, né? Hã? Ele vai ver o seguinte Aham, não Ele é parço Sobe, sobe, sobe Depois eu te dou uma pipa Ô Vamos puxar a carriola Tente o que Fazendo uma beleza Você vai ajudar eu puxar a carriola Eu, eu, ajuda Eu não quero descargar muito Mesmo Amanhã, 7 horas da manhã O caminhão tá aí Eu quero ver você Vai ajudar eu puxar a carriola Hã? 7 horas da manhã Vamos, vamos lá Caminhão chegou Vamos puxar a carriola Não, tem problema de coluna Não posso fazer força Não posso fazer força Não, eu machuquei a costa Vou ficar carregando peso Você é louco? Ficou aqui o dia inteiro Que assim, ó Tem que fazer aquilo ali Tem que jogar aquilo ali, ó Tem que fazer aquilo ali Só com o braço encurosado Não fez nada Nada Não faz Tem que alguém fiscalizar O Mioca ainda chegou com a projetinha e falou assim, ó O Matheus, você já carregou as carriola? Não, ele querendo dar duro aí Pegar isso esperto, feio Vai, fica com a projetinha Então é só o fiscal da obra, vai E faz, não esquece do... Dois corrimão É, pega em cano Dobre ele aqui, ó Na dobradeira Dobre ele aqui De noção, tá? Polito Deixa o pai, deixa o pai isso aí Com a soldinha Com a soldinha é hoje Pra combinar com o Dom Pai Eu quero que você mais ou menos Tá, ele já faz... Aí você faz dois, um... Pô, mas esse é isso aqui Ali embaixo só que é o B.O. O de baixo Faz um caçotinho Faz um caçotinho de metal Vamos fazer um francês também Embaixo tudo Vai ficar assim, entendeu? Você vai fazer um pezinho aí Aí o resto... Um pezinho Um pezinho É, um pezinho Um pezinho Eu vou soltar lá Ela tava em cima Baiana Minha mãe é baiana? Não, eu não vou falar mais Como é que é? É, dá pra ser a casa de família Esse cara Ó, a gente pode ser mãe Cara, me estressou a semana inteira Desde segunda-feira Ai, eu tô de vez No meu quarto Estrancado Ô, bebê, vem cá É um prazer Você ficar estrancado É, mãe, né? Não posso dar pau aqui? Você quer lavar a roupa sua? Tudo que eu falo É, tem a luz do box aí? Tem a luz do box aí? Eu vou matar ele Olha que você é rapaz Minha mãe É isso aí, rapaziada Então a gente vai desenrolar tudo que tem que desenrolar pra ficar massa Dá pra gente fazer um longezinho, dá não? É Ali vai ter cor Ali eu quero pôr a TV na parede e o box-pitch Você vai fazer Que é o vogué? Você vai fazer É bom coros Vai fazer Não, eles têm um banco Eles têm um banco Mas aí você vai fazer a estrutura Demorou E o volantinho, ó Nossa Ali, ó E eu comprei os fios pra passar as caixinhas Ele vai fechar as caixinhas Mas ele tá pensando só na voz Que ele vai tomar Não, em vez dele trabalhar Produzir dinheiro Fazer dinheiro Ele tá pensando só na voz Que ele é caipirinha É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Aqui o nosso esquema Estamos fazendo isso aí Pra conseguir, mano Dar um up a mais no canal Uma coisa a mais Uma fonte de renda Pra mim, pra todo mundo E atender melhor vocês, tá ligado? Então, tamo junto Não esquece de deixar seu like Fui Tchau Tchau Tchau